Olá, sou Mayde J. Costa e hoje a gente vai bater um papo falando sobre a energia do Rock in Rio que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? Eu achei assim, eu não ia falar por quê. Eu acho que as pessoas agora no YouTube e tal, ficam buscando assuntos que estão na moda, que estão acontecendo para poder atrair visualizações. Então, isso não passou por mim que eu nem me toquei. Só que me mandaram um vídeo que eu achei muito pertinente, muito pertinente mesmo, me passaram esse vídeo me perguntando se procedia às informações que tinham nesse vídeo. E eu achei que tinha tudo a ver, sabe? E acendeu assim aquela luzinha de falar, caramba, como é que isso estava no meu nariz? Eu não tinha observado isso. Olha só, um tempo atrás, vocês sabem que eu moro numa parte rural do Rio de Janeiro, né? Eu digo que eu moro na roça do Rio. Então, é um bairro tranquilo, é um bairro rural mesmo, que aqui nós temos muitos produtores de plantas ornamentais. Então, são muitas plantações. É um lugar bem... parece que você não está dentro do Rio de Janeiro. Mas, de uns tempos para cá, resolveram trazer uma rave, sabe? Música eletrônica, aquele pá, 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 que é uma martelada. E eu moro num condomínio que é uma colina. Na minha casa, fica na metade dessa colina. Quando eu falo que eu subo, morro, é que eu vou lá para o topo da colina. E lá no topo da colina, a gente consegue perceber bem os sons, né? Que o som sobe, então você percebe. Um dia eu estava lá em cima, e aí estava tendo essa rave, era um feriado, um final de semana, não sei, porque eles viram à noite. E aquele som alto chegando lá em cima, e me chamou a atenção... Não me chamou a atenção em primeiro som, porque o som estava lá, reinando, né? Mas me chamou a atenção, olhando para o céu, uma nuvem com um formato muito esquisito. O céu estava todo claro, azul, sabe? Quando o céu está azulzinho, limpo. Mas tinha uma nuvem, assim, num determinado ponto, uma nuvem parecia, assim, uma nuvem de chuva perdida no meio do nada. Uma nuvem esquisita, uma nuvem muito densa, uma nuvem preta, pesada, num formato estranho. Eu deveria ter até fotografado ou filmado, mas, volta a falar, naquele dia não me chamou a atenção o fato. A única coisa que me chamou a atenção foi, quando eu vi aquela nuvem pesadona, né? Estranha, eu, depois que eu vi o vídeo, olha como as coisas acontecem. Eu lembro que essa nuvem estava justamente na direção, ou sobre, um sítio aonde fazem esse tipo de rave. Nós temos vários sítios aqui que promovem essas raves agora, infelizmente. Pelo menos uns dois ou três sítios fazem isso. Mas tem um que fica aqui mais próximo, bem na beira da estrada. E quando eu assisti esse vídeo falando do Rock in Rio, eu digo, Caramba, aquela nuvem estava bem em cima do sítio, lá onde estava acontecendo a tal rave. E foi uma baita de uma festança. Botaram até uns, uns, como é que é, guincho, não? Uns andames, uns troços lá para o pessoal ficar de bungee jumping, sei lá, pulando. Igual maluco, sabe? Então eu sei, porque eu lembro que foi na direção da gente, lá de cima a gente conseguia ver esses guinchos. E estava bem em cima, mas na hora nem me chamou a atenção. E aí, o que que agora eu ouvindo falar do Rock in Rio, eu achei muito pertinente avisar vocês. E a gente ainda tem mais um final de semana do festival. Então é importante a gente falar. O que que acontece nesses festivais? A gente sabe que é um lugar, e o que me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que eu não tinha atinado. Como eu sou muito desligada para isso, esse vídeo me trouxe a informação que é esperar num público de mais ou menos 700 mil pessoas no Rock in Rio. De encarnados. Se a gente tem 700 mil pessoas encarnadas, a gente pode colocar mais uns 10 desencarnados para cada uma dessas pessoas. Então a gente tem um público de seres ali, de mais ou menos o que? Uns 7 milhões de pessoas. Gente, isso é uma cidade, como o Rio de Janeiro, talvez, não sei quantos habitantes nós somos agora. Mas é uma cidade, né? E para a espiritualidade negativa, isso é um prato cheio. Olha só, né? Olha o que que a gente tem aqui à disposição. Primeiro que esses festivais, o que que eles trabalham? Com a euforia, tá? A maioria das pessoas, aquelas que não vão lá para se drogar, que bebe só uma cervejinha socialmente, que quer assistir seu ídolo e tal. Essas pessoas estão trabalhando com a emoção negativa da euforia. A gente está trabalhando com o chakra basicão. Quando a gente fala chakra basicão, a gente está produzindo o quê? Ectoplasma, que é matéria-prima, que a espiritualidade utiliza para criar as coisas aqui ou para interceder nesse plano físico. Então, um festival desse tem muita produção de ectoplasma que pode ser aproveitado pela galera negativa. Mas também, sempre coloca os dois lados. Tem os negativos e tem os positivos. Nessa região, há uns anos atrás, teve também as Olimpíadas. E lembra que eu falei que eu vi, eu fui lá, eu estive lá, que eles montaram um hospital de campanha, um hospital grande, que depois, na época da pandemia, nós tivemos hospitais físicos. Esse local é meio complicadinho, tá? Aquela região ali do Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, é meio... Sempre teve coisa ali. Então, nós tivemos, na época da pandemia, hospitais físicos... Vai passar helicóptero. Hoje está o dia todo aqui de helicóptero. Nós tivemos hospitais físicos de campanha para atender quem estava doente. E eu já tinha visto aquele hospital, na época das Olimpíadas, que ele foi montado lá. Por quê? A espiritualidade estava achando... Existia alguma coisa por trás nos bastidores que pudesse ocorrer algo, tipo um atentado, alguma coisa nas Olimpíadas. Que ainda bem que não aconteceu. Mas aquele hospital de campanha, talvez ele fique até ali mesmo, né? Por conta de todos esses eventos que estão sempre ocorrendo naqueles locais ali. Ocorrendo naquele local. Vou falar mais devagar, porque eu fico correndo para o vídeo não ficar muito longo. Então, e o que acontece nesses festivais? Vocês viram que a nuvem que eu vi sobre a rave é porque a gente... Naquele espaço físico, físico aqui, as pessoas estão produzindo muitas energias que a espiritualidade negativa utiliza. Então, não se forma só no plano astral, forma no plano físico também um acúmulo energético. Que com certeza, aquele acúmulo energético atraiu aquelas nuvens. Para quem estuda nuvem, sabe que quando essas nuvens são carregadas mesmo de elétrons, por isso que produz a chuva e tal. Então, tinha uma nuvem pesada ali, porque aquelas pessoas estavam produzindo energia, não só indo para o plano astral, para outra dimensão, como para o físico. Olha que coisa, né? Então, assim, e de repente ali, naquele momento, a produção energética, talvez um evento onde tivesse as egrégoras ali trabalhando, elas estavam se aproveitando todas e deixaram que fosse formada aquela nuvem até para poder aproveitar aquele acúmulo de energia. No Rock in Rio, o que nós temos ali operando, de fato? Nós temos uma galera que a gente chama de negativa, que se aproveita desse tipo de energia para fazer intervenções físicas. Então, é onde nós temos uma espiritualidade muito grande, exército mesmo, grupos bem estruturados de negativos. A gente vai falar de seres mais trevosos e tal, que fiquem incitando as pessoas a consumirem mais drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Por quê? Primeiro que essas drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, elas ampliam a nossa consciência. O que isso faz? Permite que nós tenhamos um contato maior com o plano dimensional, com outras dimensões. Isso permite que nós ampliemos as nossas percepções a captar frequências que, até então, em estado normal, a gente não consegue captar. Com isso, dependendo da nossa sintonia, se você está se drogando, seja lá com o que for, você está se conectando com consciências que também fazem uso desse tipo de coisa, ou consciências mais nefastas, consciências perniciosas, consciências maliciosas também, que muitas vezes elas não se drogam, nunca se drogaram, mas elas se aproveitam das pessoas que se drogam. Porque produz energia, energia sexual, ectoplasma, todo tipo de energia que elas utilizam para se tornarem até mais densas e poder interagir nesse plano. Olha só como a coisa rola, né? Então, essas consciências que estão lá, esses verdadeiros exércitos negativos, eles estão trabalhando em grupos, assim, muito organizados, para fazer com que as pessoas se droguem mais, fazer com que as pessoas entrem mais em euforia, para fornecer a energia que eles precisam. Muitas vezes, se você não tiver um acompanhamento, se você não tiver essa percepção, você arruma um obsessor para o resto da tua vida, num evento desse. Porque quando eles percebem que você fraqueja, que você tem aquilo, às vezes uma pessoa que, ah, eu vou lá, vou experimentar uma coisinha diferente só pelo oba-oba. Só que as consciências que estão do lado de lá, são especialistas em identificar quem realmente é o fraquinho. Quem vibra na frequência que vai facilitar o vício. Então, muitas vezes, você vai lá numa... De, ah, vou experimentar, é só essa noite e tal, beleza? E depois você não consegue mais largar, e você arrumou um grupo que fica atrás de você, para te sugar o resto da vida. Isso é importante a gente falar, para que vocês tenham consciência. E isso eu não estou falando, ah, então tinha que ser proibido. Ninguém... Não! O mundo é assim. A gente vive num planeta que é assim. A gente está num planeta que nós temos diversos níveis de consciências. Nós temos... A gente está misturado com um monte de coisa. E não tem como a gente proibir. E o que eu falo para vocês? Que não é através da proibição que a gente cresce. É através do nosso livre-arbítrio. Das nossas escolhas, de fazermos escolhas melhores. Então, é importante ter esse tipo de movimento ainda no planeta todo, para que a gente saiba fazer nossas escolhas. E isso, quando eu falo fazer nossas escolhas, não é deixar de ir no festival também. Não estou, assim, falando para vocês. Eu não gosto. Eu nunca fui. Mas, se eu gostasse, eu iria, mas eu iria consciente do que tem lá. Que é diferente. E é isso que eu quero que vocês enxerguem. Então, que vocês comecem a perceber os sintais. Os sintais. Os sintomas ou sinais. Eu juntei tudo, né? Os sinais. Você sentir muita dor de estômago. De repente, do nada. Isso é sinal de roubo energético. De que alguma consciência já conseguiu acoplar seu plexo solar. Ficou coladinho aqui. Então, já é um sinal. Se você desperta rápido, sai fora. Sai dessa ação eletromagnética. Que por algum motivo você deu brecha. O padrão ficou igual. Sai fora. Se proteja. Ah, mas é o cara que eu queria muito assistir. Está lá no palco agora. Faz uma prece. Identifica. Ah, recobra a tua consciência aí. Não beba exageradamente. Não se drogue. Porque ali é... Volta a falar. Um prato cheio. Se você faz uso da sua droga lá. Ali é o pior lugar para você fazer. Porque você está dando margem para que aqueles caras especialistas em roubar energia. Eles estão vendo todo mundo energeticamente ali. Eles conseguem mapear. Olhar de cima e ver. E esse aqui. Esse aqui é um bom lanchinho. Esse aqui vai dar um jantar inteiro. Esse aqui. É assim que funciona. Eles conseguem enxergar como a gente opera. Agora, eu falei do lado negativo. É lógico que existe também, como eu falei que eu vi o hospital de campanha lá. A gente tem grupos de trabalhadores do bem para evitar uma coisa pior. Porque a galera positiva nunca vai dizer, então isso não pode acontecer. Ou então a gente não vai participar disso. Não. Eles estão sempre ativamente lá. Para que? Para auxiliar aqueles que estiverem fazendo bom uso do seu livre-arbítrio. Então, se você dentro de um festival desse, você começa a se sentir mal, faz uma prece. Que com certeza vai te conectar com a galera boa. E aí eles vão ficar junto de você para te defender. Para te proteger. Para que você não vire um escravo lá da galera negativa. Então, por isso que é importante. Nós temos diversos núcleos de trabalhadores. Do mesmo jeito que a gente tem as equipes organizadas pelos ruinzinhos, pelos trevozinhos. A gente tem equipes especializadas pela galera boa. Que está ali assistindo. Que está ajudando. Que está evitando que coisas piores aconteçam. Então, tem pessoas que entram também em estado de êxtase. Justamente, às vezes, o uso da própria substância amplia a conexão. E tem outros que entram sem usar drogas. E dizem, ah, eu consegui. Porque o próprio som, a batida que dali, dependendo do timbre, da intensidade do som, do ritmo. Ela já provoca em você uma alteração do estado da tua consciência. Agora, o que acontece é que, às vezes, ao faz essa alteração. E se você estiver em um estado de euforia. Você está trabalhando com o quê? Com chakras mais baixos. E muitas vezes, esses chakras mais baixos, por estarem produzindo energias mais densas. Está atraindo para junto de você consciências mais densas. Então, no momento que você faz. Que você amplia toda a sua percepção. Você entra em contato com o quê? Com esses que estão mais próximos de você. Então, é importante você identificar isso tudo. Para que você possa participar de um evento desse de uma forma saudável. Ah, eu quero ver meu ídolo lá. Meu cantor favorito. Sei lá o que foi. E vou me divertir. Vou rir com os amigos. Vai ser uma noite agradável. Beleza. Sabe? De boa. Você tem todo o direito de se divertir. Espiritualidade maior, superior. Jamais vai proibir a gente de qualquer coisa. Isso faz parte do nosso crescimento. Até porque é oportunidade. Até de você perceber isso. De como modifica a sua frequência através do som. Se você for para um evento desse. Com informações legais. Você pode até tirar experiências para o teu autoconhecimento. Você identificar. Isso aqui me deixou irritado. Esse som, essa batida me deixou tranquilão. Isso aqui me fez bem. Lógico, se você não tiver com nenhuma substância que tire você do teu normal. Por isso é legal você ir até careta. É bem melhor você curtir. Eu sei que a maioria que está ali, não vamos ser hipócritas. Todo mundo que vai para ali quer curtir de uma forma diferente. Acaba querendo realmente amplificar as sensações. E aí busca uma substância ou lícita ou ilícita. Que no fundo vai dar no mesmo. É tudo para ampliar a consciência. Então às vezes você perde a oportunidade de ter uma experiência bacana de crescimento dentro de um local desse. Porque você usou de artifícios desnecessários. Ao passo que se você estivesse bem, estivesse limpo, você não ia vibrar. Não ia, vamos dizer assim, chamar a atenção da galera negativa. E você poderia ter a tua experiência única ali, sozinho. Você e, lógico, os teus acompanhantes espirituais que você sempre tem. Mas de uma forma mais tranquila, mais limpa. Então assim, o que eu queria trazer para vocês. Que é a oportunidade bacana. Você tem que orientar até seus filhos, as pessoas. Eu sei que é difícil de a gente falar que filho não. Mas tenta bater um papo, sabe? Explicar até essa questão mesmo dele se sentir bem. Começou a sentir sinais de que você está sendo drenado. Tonteira, mal-estar súbito, dor de cabeça, dor de estômago principalmente, peso nas costas. Começou a ter esses sintomas? Mas rapa fora. Ou então faça uma prece. Pede ajuda que com certeza tem gente do bem também lá trabalhando. Sabe? Gente que também existem trabalhadores que estão ali. Equipe pequena. Porque nem todo mundo. É raramente uma pessoa ou outra vai estar preparado também para receber algum tipo de intervenção física no seu corpo. Porque ali a produção de ectoplasma é imensa, gente. É imensa. Do mesmo jeito que a galera negativa vai utilizar essa energia para se manter mais próximo da Terra, a galera positiva vai usar isso para outros fins. Muitas vezes até se você tiver... Eu sei que eu vou falar isso e vai dizer, ah, impossível. Não, não é impossível não. Se você estiver bem conectado lá e você tiver algum tipo de doença e você souber fazer a conexão, pode ter certeza que tem equipe espiritual trabalhando lá para usar o ectoplasma e te beneficiar. Agora, o difícil é você fazer a conexão com a galera certa no meio daquele tumulto. Por isso que é muito mais fácil a gente ter conexões e obter curas em locais onde está todo mundo com a mesma intenção ali, né? Fora do tumulto, todo mundo produzindo ectoplasma. Mas a produção de ectoplasma é muito maior num evento desse do que propriamente, às vezes, num centro, tá? Num centro espírita. Pode ter certeza, ali está todo mundo produzindo, né? Chacra basicão ali a toda, trabalhando direto. Então é importante só a gente ter consciência do que está acontecendo em qualquer lugar que a gente vá, o que ocorre nos bastidores, viu? A questão das raves aqui, eu sinto que isso tornou a nossa psicosfera mais densa aqui do local. Atraiu muitas consciências mais trevosinhas para cá mesmo, sabe? A gente, às vezes, faz coisas que não é só no físico que repercute. A gente acha, ah, no físico, mas no astral mexe e atrai. Aqui era um bairro muito mais calmo, muito mais tranquilo. Depois dessas raves, a gente já começou a aparecer assassinatos que não tem nenhuma ligação com as raves, não tem nada a ver. Mas é porque fica um clima pesado no ar. E aí as pessoas mesmo do local começam a sofrer interferência dessas consciências que vêm para cá por causa dessas festas, para pegar esse tipo de energia. E muitas vezes eles vêm e dizem, opa, já que a gente está aqui, não estou fazendo nada. Então vou aproveitar, vou interferir ali, vou ficar dando ideia de dirico para aquele camarada ali, que ele está à toa também, né? Então não falam que mente vazia é a oficina do diabo, é por aí que eles funcionam. E aí a gente começa a perceber que todo o ambiente é transformado em função desse tipo de coisa que muitas vezes os jovens acham que é inofensivo. E não é tão inofensivo assim não, tá? Não devemos proibir, volto a falar, mas devemos instruir, informar as coisas que estão acontecendo. E aqueles que tiverem olhos para ver e ouvidos para ouvir vão entender o recado, tá bom? Bom, fica aí a dica, porque ainda tem o final de semana todo, com isso não estou querendo estragar o teu evento. Participe, mas participe consciente. E se você não tiver programa para sábado à tarde, vou deixar para você o convite do evento que eu e Andréia Peixoto vamos falar bastante de sonho e projeção, de como esses fenômenos noturnos podem auxiliar no nosso autoconhecimento, no nosso crescimento, como as projeções de forma prática, viu? Como é que a gente pode usar isso, trazer isso para a nossa vida, para melhorar a gente como ser, ser consciente, nos transformar em pessoas mais felizes, só com essas informações, esses fenômenos que acontecem à noite, sejam sonhos ou projeções. Então vai ser sábado de duas da tarde até às seis, uma tarde inteirinha. A Andréia vai trazer uma prática bem legal para autoconhecimento. Eu vou estar falando bastante com vocês também, botando relatos, trazendo para o nosso dia a dia a questão da projeção astral. E aí, a tarde toda fica o convite. Se você quiser participar, eu vou deixar o link para você adquirir o ingresso aqui, na descrição do vídeo. É só clicar, vai ficar aqui embaixo na descrição. Você clica para participar da gente dessa tarde de sábado, dia 10 de setembro agora, tá? Então, fica ligado aí, caso você queira estar conosco. Bom, mais uma vez, muito obrigada de coração. E fiquemos com a luz, né?